E mudando de assunto, há menos de dois meses do Natal já tem Papai Noel quase pronto, mas ó, pra encarnar o bom velhinho é preciso muita preparação, viu? Dizem que a história do Papai Noel começa no século IV na Turquia, mas no Rio de Janeiro a história do bom velhinho começou mesmo com a vida imitando a arte. Eu sou ator, trabalhava em teatro infantil e a história da escola de Papai Noel começou justamente aí. Eu fazia um príncipe na peça e no final tinha um Papai Noel. Só que o ator não aparecia nunca, era pra fechar a peça. Aí o diretor falou, pô, Dimashen, coloque a barba e tal, você faz um rol, rol, rol legal. Ele gostou tanto do serviço que decidiu estender o trabalho de Papai Noel pra outros velhinhos. São senhores de 60, 70 até 80 anos que são aposentados ou mal aposentados e é o momento de ganhar um bom dinheirinho no final do ano. A escola de Papai Noel completa 30 anos neste ano. Ao longo de todo esse período já foram formados mais de 800 profissionais. E daqui, hoje, saem 45 novos bons velhinhos. Oportunidade de levar amor, despertar o espírito natalino, salvar o espírito natalino no coração das crianças e dos adultos também. Este outro bom velhinho contou com o apoio da família inteira pra ajudar na nova missão. Aí é um orgulho muito grande, porque era o sonho dele. Meu Papai Noel, o pra netinha também, né? Ho, 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 ho!